E aí seus loucos, notícia do Junão hoje, já já a gente fala aí, vai começar mais um Louco da Semana. Fala aí seus loucos, beleza? Bem-vindos aí, mais um Louco da Semana, vocês estão vendo aqui que meu lugar direito tá vazio. É, já já eu vou contar a história do Junão aí, o que que tá acontecendo, mas ele tá aqui, velho. A gente vai contar legal e vamos começar essa semana falando de guidão. Pô, eu acabei colocando um guidão maior na minha moto e a gente vai mostrar um pouquinho do que foi a instalação, como é que foi feita a instalação, como é que, pra que que a gente acaba optando por um guidão diferente além do original. E também uma festa monstra que teve na Bross Bikers, numa ação social, né, uma ação social que teve na Bross Bikers. Uma ação monstra, bacana pra caramba. E o pessoal de Poste de Caldas veio pra cá também, a gente fez um rolezão e, cara, teve igrejinha no domingo. Primeiro agradecer a Kings Cluston aí, com a camiseta bacana que a gente tá usando aqui. Já aproveita aí e considera se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo depois que você assistir todo. Gostou? Curtiu? Não gostou? Dá o discurte também e comenta o que você acha que pode ficar melhor aí pra gente, beleza? Primeiro agradecer aqui, eu tô gravando na Back Mustache, a babearia aqui dentro da Bross Bikers. Hoje eu vim fazer aqui, a moto tá fazendo um ajustezinho na caixa de direção. Afinal de contas a gente colocou um guidão mais alto, o guidão quando fica mais alto ele acaba ficando mais sensível, né? Parece que você amolece. E aí em alta velocidade a moto tá balançando, então vamos dar um apertinho na caixa pra ficar um pouco mais justo e você poder rodar com segurança. A gente fez um rolezão no sábado, teve uma ação social aqui. Dá uma olhada aí pra ver como é que foi. Nesse sábado aqui a Bross Bikers fez uma ação super bacana, que é recolher cesta de alimento pra entregar pra uma entidade que necessita de alimento. Eles fizeram uma ação, hoje eles saíram, foram entregar, recolheram cesta básica pra entregar pra essa entidade, né? E depois que faz tudo isso aí, festa, né? Festa! Thales e o Fabinho, Thales e o Fabinho, tá aí. O que vocês fizeram? A gente juntou com o pessoal do Jaquetinhas, que é um parceiraço nosso que vem aqui. Não é um motoclube, mas é um outro grupo de amigos que formaram e idealizaram a ideia de juntar realmente cesta básica e fazer doação pras pessoas que precisam. Então a gente pode fazer ação social. E cara, já fizemos uma no final do ano passado, antes da nossa peça de aniversário aqui na loja. Deu super certo, então foi a primeira, agora hoje foi a segunda e vai ter um monte. A gente fala que motociclista não é só andar de moto, não é só se divertir. A gente tem um lado também que a gente gosta de ajudar quem necessita. E teve uma ação, uma festa bacana, acompanhada de uma super ação social que a Bros Bikers fez pra distribuir cesta básica pras entidades carentes aí. Muito bacana, parabéns ao pessoal da Bros Bikers, cara. E todo mundo que colaborou também, pô, valeu mesmo. Muito bacana. Quer uma dica de rolê rapidinho, pertinho de São Paulo? Engenho Central, às margens do rio Piracicaba, óbvio, em Piracicaba. Vai lá dar um rolêzinho, um lugar bacana, cara. Um lugar histórico, com visual incrível. E na sequência, depois que você vê todas as praticamente ruínas do Engenho Central, você aproveita, já vai na rua da praia, né, que eles falam ali, e procura um lugarzinho pra dar um ranguinho. É um passeio bacana, tem um monte de restaurante em volta, tem lojinha. E encosta lá, acha um lugar pra comer e se divirta, cara. Mas só vou falar, não é tão barato não comer lá em Piracicaba, cara. Mas olha o rolêzinho, né? A pior das hipóteses, come um peixinho. Guidão, além de ser importante pro teu conforto, pra tua saúde, até pra tua ergonomia, é legal também pro estilo da moto, né? Eu acabei optando por um guidão de 16 polegadas da Wing Custom, um King Brutale bacana pra caramba, coloquei nela. E o processo de instalação é muito cuidadoso, é bem bacana. A gente fez uma instalação aí, vocês estão acompanhando as imagens. A instalação de mototouring é uma instalação que precisa ter muito cuidado, afinal de contas, você tem que tirar todo o morcegão, reinstalar o guidão, ver se a cabiação tá tudo certo, ter muito cuidado com o cabo de acelerador. Por isso a importância do guidão ser um guidão bacana, pra não ter problema nas curvas dele, pra não raspar e não acabar desencapando nenhum cabo, né? Porque é tudo eletrônico, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E o guidão foi colocado aqui com o Maestria, a moto tá show. Fizemos o xizinho, tá tudo bacana. Fabinho, qual é o cuidado principal na hora que a gente vai trocar o guidão de moto? Tomar cuidado, primeira coisa, tirar o tanque, cobrir ele, pra não estragar o tanque, primeiro cuidado. Primeira coisa. É, depois cobrir para a lã, para tirar o suído, o freio da embreagem, né? Que são o mesmo fluido, mas tem que cobrir pra não estragar, né? Essas coisas são... Mas não é um serviço de saúde? Não, tá. Mas não, é um serviço bem demorado, bem trabalhador, Enxar o guidão, enxar, enxar, enxar. Enxar, como é que é fácil, tem que desmontar, né? Tira na frente toda, né? Tira a frente, tira a carenagem, ó. Tira aqui, tira a carenagem, desmontar, relocar essas peças aqui, ó. O guidão é maior, tem que relocar as peças, pra poder ficar um cacho perfeito do guidão. Vai ficar bonito, vai ficar bonito, ó. Vai ficar bonito. Vai ver. Você gosta de trocar o guidão, David? Tenho. Aham. Eu acho que esse é o trabalho que ninguém gosta de fazer, cara. Eu vou falar a real. Não, mas tem uns guidão que é gostoso de fazer, mas tem uns que dá trabalho. Dá trabalho pra caramba, né? Os filhos não viram aqui dentro, a curva é... É, é um ângulo de 45 graus. Aqueles diablos, né? É, aí fica difícil passar os cabos por dentro. Esse aqui foi de boa. De boa. Uhum. Eu tô atrapalhando, David? Não. Meu pai era mecânico e caminhão. Aham, vixi. Aí é bruto, hein? Tem um câmbio... Não lembro que caminhão que era, se era o Farrão meu, era esse câmbio. Que tinha um monte de roletinhos. Então você tinha que encaixar com o maior carinho, velho. O câmbio. Uhum. O eixo do câmbio. Aham. O pai do Del Rio meteu o martelo na canela do cara. Porque tava próximo. Porque tava próximo. Então quer dizer, você entendeu? O cara punha a mão. Eu não pus a mão, você tá quietinho aqui. Então... Só tá avisando antes. É, já tá avisando. Se vai ficar bom pra pilotar eu não sei, mas tá braba, ficou bonita, amigo. Aquele momento que a gente vê, acho que os cabos já eram. Ficou braba, né, Fabinho? Ficou bonita, ó. É. Agora temos que ver a questão dos cabos, o Del Rio tá vendo ali. É. Ficou curto mesmo. Era pra 14 samba. É, ficou... Exatamente. Deu? Então, remudamos ali, ó. Cabo ali embaixo ali, ó. Aham. E aí, não tá pegando em nada lá embaixo. Aham. E acho que vai dançando aqui, ó. Ohhhh. Os mágicos da Bross Bikers. Isso é que não dá. O que tá vendo aqui? Professor Pardal e Lampadinha. Domingo é dia de igrejinha, né? E aí o pessoal veio se reunir na igrejinha. Cara, foi sensacional. Dá uma olhada na movimentação. O pessoal de Poços de Caldas veio aqui do Liberdade MC. Pô, veio gente de tudo quanto é lugar. Fica aqui o nosso agradecimento ao pessoal do Carpe Diem que apareceu e compareceu. E muito obrigado a todo o pessoal que apareceu do Rebelião, de Jundiaí. Porra, uma galera monstra foi lá dar o apoio e confraternizar, né? Siga os contos. Siga os contos. Aê, maluco! O que a gente sempre gosta de falar? O Rávaro, fala aí. Não é uma moto. É a mente. E o que a gente gosta de falar é isso, cara. É muito bacana você, como a gente viu na igrejinha, cara. A gente tá cercado de gente bacana, chegando gente bacana, todo mundo confraternizando. Não é, ah, povo feliz e florido e jogando rosas, tem pau, tem briga, tem tudo. Mas é legal ver que tem um momentinho de trégua, de paz, em que todo mundo pode ficar numa boa, dar um pouco de risada. Porque a gente sabe que cada um de nós, na hora que bota a cabeça no travesseiro, cada um sabe o que carrega aqui, né, na cabeça. Então é bom a gente ter esse momento pra poder esquecer um pouco da carga que cada um de nós carrega e poder dar um pouco de risada, cara, e poder soltar um pouco, ficar um pouco mais reda. É muito legal, hein? Fai bien. Você sabe falar espanhol? Sim. Sim. E é pra isso, cara, não quer dizer que, ah, povo feliz, nossa, eles são felizes, eles não têm conta pra pagar, não tem problema. Cara, todo mundo tem problema e cada um de nós sabe qual o problema que cada um de nós carrega. Só que também enche o saco ficar se lamentando o tempo inteiro. Então precisa mesmo daquela falsa, daquela trégua, sabe? Dar um pouco de risada, aliviar um pouco, montar na moto, dar um rolê e ser feliz por momentos pra recarregar a bateria pra gente continuar na nossa luta, né? Eu vou contar agora a história do Junão. O Junão, a semana passada, ele, devido a ela, né, a doença que ele tem, ele teve que se submeter a uma traqueostomia, porque ele já não tava conseguindo respirar, ele tava engasgando muito aqui na garganta, então ele teve que fazer uma traqueostomia, tá no hospital, tá na UTI, graças a Deus, tá bem. Mas tudo que vocês mandarem de energia positiva pra eles, cara, manda um salve Junão, manda pra ele pelo Insta, cara, manda mensagem boa pra ele, ele tá se recuperando, tá bacana. Eu não ia falar isso, mas ele pediu pra eu falar. Falei, cara, fala pra galera pra saber o que tá acontecendo. Então, o Junão tá lá, ele tá bem, tá se recuperando, fez a tráqueo, a tráqueo tá 100%. Agora ele vai começar a fazer adaptação pra usar o respirador portátil. Ele tá com uma infecçãozinha, uma pneumoniazinha no pulmão, mas tá sendo tratado. E se Deus quiser, em breve ele vai tá de alta aí. Então, todo mundo que puder dar um salve pro Junão, a gente agradece. Então, cara, obrigado aí por todos aí estarem com a gente aí durante todo esse tempo no Los Condes. Em breve, Junão vai tá aqui do meu lado. Beleza, galera? Valeu aí, mais um programa se encerrando. Semana que vem, siga Los Condes. Aousa quinta é o end mate. Tchau, os contribuirem até os nossos Greta Jalen do o meu ladoけて para os habitantes antes do seu possível. Se você se faz um vídeo o primeiro tempo, man. Que você tem que ganhando-se, então pode me fazer seu poder. Presidente, para você ter feito do meu lado, por trás de você. Se a genteา se trazer o약, do seu любовro. намれて matou seu, bom. E assim vai! Para eles, segundo ponto grande, Como eu at? Está refundida,